Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior. No último vídeo eu falei pra vocês sobre comer um pouquinho de carboidrato em uma dieta de emagrecimento e a estimulação da insulina. Isso vai fazer você ter mais fome. Então uma das estratégias é, ou você faz um jejum intermitente, que você pode fazer um jejum de 15 horas, 16 horas na verdade, de 12 a 16, a 18, a 24 horas. Pra quem tá começando é difícil fazer 24 horas, você começa com 12, depois você vai pra 16. E o interessante é você começar 10 horas da noite ou 8 horas da noite e prolongar pro dia seguinte, somando aí as 16 horas. Pronto. Esse método não vai fazer pico de insulina, ele não vai criar pico de insulina no seu corpo. Então você não vai ter tanta fome do que quando você estimula a insulina. Uma outra estratégia, se você não quer fazer o jejum, é você de manhã, no café da manhã, você usar somente gordura. Aí entra o Bulletproof Coffee, que é o café com gordura. Você pode usar óleo de coco, você pode usar a manteiga do leite, ou você pode usar, quem sabe, óleo de linhaça, a gordura que você preferir nesse contexto. Você usa cerca de duas colheres de qualquer uma dessas gorduras com o café e você toma. Ah, não pode pôr açúcar no café não. Se você pôr açúcar no café, você estimula a insulina. A gordura é praticamente neutra na estimulação da insulina. Isso vai favorecer também essa coisa aí de não ficar com fome, como eu disse no último vídeo. Então, Bulletproof Coffee de manhã, café com gordura ou jejum intermitente. Isso vai ajudar você na sua dieta de emagrecimento, com certeza. Sem falar que você tá dando um tempo pra o seu estômago aí, digamos que fazer uma fériazinha de 16 horas. Isso é bom até pra regeneração dos tecidos e das células epiteliais que a gente tem no estômago e também no intestino. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, dê um joinha, compartilha e faça o seu comentário aqui embaixo pra você que já tem experiência com o jejum, você que tem experiência usando o Bulletproof Coffee. Deixa aqui no comentário a sua experiência que as pessoas que chegam aqui e assistem esse vídeo aqui, eles podem ler os comentários e com certeza se beneficiar da sua experiência. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!